Menina Tarada Quanto tempo faz que a gente não se vê Essa distância não tá ajudando em nada Tanto pra mim quanto pra você Eu sei que deu errado Mas não posso entender Porque meu pensamento ao menos uma vez ao dia Fica fixo em você Eu saí para a noitada com a galera Você curtiu sua balada com as amigas Não adianta a gente tentar se esquecer Não é agora que esse amor da gente vai morrer Não adianta falar que me esquecer Todo mundo sabe que seu pensamento é meu Então sai desse orgulho, vem se entregar Você sabe que é verdade o que eu vou falar Alô gatinha, vem se atende o telefone Tô te ligando pra saber qual o seu nome Te vi dançando e fiquei assim Doidinho, doidinho Com seu rebolado Seu corpo suado Vestido colado Te mandei essa mensagem Você não sabe quem eu sou Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então me atende por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então responda por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Alô gatinha Alô gatinha, vem se atende o telefone Tô te ligando pra saber qual o seu nome Te vi dançando e fiquei assim Doidinho, doidinho Com seu rebolado Seu corpo suado Vestido colado Te mandei essa mensagem Você não sabe quem eu sou Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então me atende por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então responda por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então me atende por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor Fazer amor Então responda por favor Eu sou aquele cara que só quer fazer amor, fazer amor Então me atende por favor, eu sou aquele cara Que só quer fazer amor